A Vila de Vidago, no Conselho dos Chavos, encheu-se para celebrar o Dia Internacional do Bombeiro, numa manifestação pública de apreço e consideração pelos soldados da paz que dão a vida por vida. Nós completamos os 55 anos no final do ano, só que hoje, por uma questão de termos a visita do nosso grande bem-mérito que vem celebrar os seus 71 anos na segunda-feira, é que fizemos estas ceremonias, juntando o útil ao agradável, porque também comenamos no Dia do Bombeiro e nós temos que homenagear e honrar não só os presentes como também os antepassados. Temos que, não podemos perder a memória e temos que os honrar e dignificar. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago conta com 27 profissionais e um corpo ativo com cerca de 50 elementos. Espera ver aprovada uma candidatura ao Fundo de Eficiência Energética num investimento global que ronda os 150 mil euros. Serão a roda de 40 mil euros, que é a sucessão do telhado e as esquadarias, obviamente também equipamentos de ar-condicionado, também ajudarmos o ambiente com a colocação de mais painéis fotovoltaicos, torneiras híbridas, iluminação LED, tudo o que possa beneficiar não só economicamente, mas também contribuir para beneficiar o ambiente. Durante o Dia Internacional do Bombeiro, foram condecorados quatro elementos pelos seus atos de coragem e abegnação, em prol da comunidade e do território. Os bombeiros, órgãos sociais e beneméritos já falecidos, não foram esquecidos nesta cerimónia, onde foram benzidas duas viaturas de transporte de doentes não urgentes, doadas pelo benemérito João Guedes, luso-americano, nascido em Vilas Boas. Muito me esqueci onde é que vim, então quando fiz a decisão de ajudar, penso que foi o lugar melhor para ajudar, já vai há 15 anos ou 20, então dali para dentro é que quando precisavam de uma ambulância, então chamavam e punham os fundos para fazerem a compra. O que eles precisarem, eu estou às horas e tenho os poderes para ajudar. Faltam-nos palavras para descrever o excelente ser humano que é. Como é possível que haja pessoas num tempo tão difícil, que ainda consigam ser altruístas, de modo a ajudar assim as suas populações. João Guedes tem sido uma figura importante para os bombeiros de Vidago e foi condecorado com crachá-ouro pelo contributo e altruísmo em prol desta associação. Também Inácio Silva foi condecorado com medalha de agradecimento. No mesmo dia, o presidente da direção viu-lhe ser atribuída a medalha Fénix de Honra da Liga dos Bombeiros Portugueses pelos 46 anos de doação à causa dos bombeiros e a Vidago. Foi lançado um livro que compila narrativas e fotografias do percurso de vida desta associação.